Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, eu sou Ivan. Já estamos aqui nos preparando para o terceiro dia da nossa série Na Prática. Daqui a pouco nós já vamos sair, são oito e meia da manhã. Daqui a pouco nós já vamos sair, vamos para o semáforo hoje, vender água na rua. Vamos vender água e vamos dar continuidade a esse trabalho, a essa série que nós estamos organizando, planejando. Para mostrar para vocês que é difícil, temos dificuldade, mas que também é possível. E nós sabemos que a meta e o desejo nosso com essa série não é apenas o recurso financeiro. Mas mostrar para você que é possível a gente se virar em momentos difíceis, se virar em momentos de crise. Talvez você diga, ah Ivan, mas essa série não é para mim. Eu estou empregado, estou numa boa, estou bem. Não preciso. Querido, entenda uma coisa. A vida é circunstancial. Nós não sabemos o que vai ser amanhã. Não sabemos o que pode ser amanhã. Hoje você pode estar estruturado, pode estar aí com o recurso financeiro bem avantajado. Pode não precisar, mas de uma hora para outra as circunstâncias podem mudar e você pode passar a precisar. Precisamos estar dispostos a ganhar e precisamos também estar dispostos a perder. Por isso precisamos se preparar. E é dessa maneira, na prática, que nós nos preparamos. Não apenas nós vivermos só alimentando nossos desejos na nossa cabeça ou no nosso coração e não colocarmos isso em prática. É preciso nós nos colocarmos na prática. Por isso que nós estamos indo para o sinal vender água. Porque é na prática que nós vamos ganhando perfeição. E é na prática que a nossa mente se abre para que outras coisas também venham ser agregadas a isso. E assim, esse sentimento de empreendedorismo que muitos têm, mas que não se desenvolve, ele começa a crescer e ele começa a ganhar vida. Então é na prática. Daqui a pouquinho nós estaremos saindo, meu colo já está ali pronto, minha água já está geladinha. E daqui a pouco vamos para o semáforo. E mais um dia aí que nós vamos estar gravando, vamos estar registrando e vamos estar filmando aí para vocês, para vocês acompanharem e para vocês estarem conosco aí nessa jornada. Hoje nós não vamos na praia. Vamos deixar para ir na praia só no sábado e no domingo. É onde a praia vai estar mais lotada. Eu fui ontem na praia, mostrei para vocês no vídeo anterior, no episódio 2. E a praia estava bem fraca, o movimento bem devagar. Tinha algumas pessoas, mas não era o que a gente esperava. E devido a isso, hoje nós vamos para o semáforo e sábado e domingo nós vamos na praia. E é isso aí. A correria não para. E é nós. Estamos juntos e vamos lá. Obrigado, pessoal. Quero desde já, desde já, agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente aí nessa jornada. E é isso aí, galerinha. Já estamos aqui no Sinal. Dendo continuidade ao nosso terceiro vídeo da nossa série na prática. Nós estamos aqui na luta, na correria, tentando vender. O puller está ali, na banquinha ali do morango. Estamos aí na correria. Bom, gente, graças a Deus é isso aí, terminamos. Mais um dia de jornada. Mais um dia que nós vencemos, vendendo água no Sinal. Vendendo água no semáforo. Graças a Deus hoje deu boa. Hoje, graças a Deus, não tivemos nenhum calço e nenhum problema. Foi tudo bem. Estamos voltando para casa agora. Depois de mais um dia. Aqui está o meu puller. Meu puller está aqui. Depois de mais um dia aí de correria, de batalha, nós estamos voltando para casa. Vamos nessa direção aqui, ó. Finalizando aí mais um vídeo para vocês. Mais um vídeo aí para o canal. Pedir a todos vocês que não são inscritos no nosso canal que se inscrevam. Você que está chegando agora, não me conhece, meu nome é Ivan. O terceiro episódio da nossa série, na prática. Na prática, vendendo água no Sinal, vendendo água no Sinaleiro. Correndo atrás. Correndo atrás. E mostrando que é possível. Nós vendemos água no Sinal, vendemos água no Sinaleiro. E fazermos alguma coisa. Aqui está o meu puller, como eu disse a princípio. E estamos voltando para casa. É isso aí. Essa rua aqui é a Intendente João Vieira Nunes. E aqui é o bairro dos ingleses. E é isso aí, galera. Vamos nessa. Estou me encerrando aí para vocês mais um vídeo. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima. Se Deus quiser.